Em redor do mundo, as mulheres estão a adiar a idade em que dão o nó, incluindo a África do Sul, onde a idade média para uma mulher casar é agora de 32 anos e a subir. Samina Anwari, criador de conteúdos de 32 anos, se tensiona a casar em dezembro e ficou surpreendida com as reações quando deu a notícia. Já me graduei e tenho emprego, tenho todas estas coisas, mas quando anunciei que me ia casar, foi o momento de maior excitação que alguma vez vi nas pessoas. Para as jovens profissionais sul-africanas, como Luendo Amukoma, de 32 anos de idade, o casamento não é uma prioridade. Os pais dela, contudo, estão casados há mais de 30 anos. Casas, terminas os estudos, tens filhos. Isto era uma vida de sucesso. Eu, por outro lado, tenho uma vida completamente diferente. Vou à escola, tento conhecer-me, encontrar emprego que pague bem, esse tipo de coisa. E depois começo a tentar descobrir uma boa versão de mim própria. Casamento não está nos planos. A psicóloga Sincobil Elévia Adiranoi, especialista em terapia de casais, vê mais indiferença em relação ao casamento. Vejo muito os Brad Pitt e Angelina Jolie. Preferem viver juntos, começar uma família, se o desejarem. Mas dizem, caso não queiras, não há problema. O site de comparação de preços, o Priceonomics, que coleta dados mundiais sobre o casamento, encontrou uma correlação clara. Quanto mais alto o rendimento de um país, mais tarde a idade do casamento. A Chipo, a irmã mais nova de Amukoma, uma economista que está casada, diz que ela vê dados semelhantes na África Austral. Como economista, as estatísticas sobre mulheres casadas são a tua saúde piora, o teu salário baixa, o stress sobe e a infelicidade também. Empiricamente, não há possibilidade de contrariar, porque as solteiras são estatisticamente mais felizes e mais ricas. Pelo que é assim, terá mesmo que ser um bom casamento. Anuário que tenciona manter o seu nome solteira resume assim a forma como as colegas pensam. Casamento deixou de ser o objetivo. A felicidade, sim.